No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Em nome do Senhor Jesus, onde quer que você esteja, minha amiga e meu amigo ouvinte, telespectador, aí mesmo seja curada, seja liberta, seja transformada a sua vida pela ação do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que veio para guiar aqueles que creem, que se entregam, que se rendem ao seu Santo Filho Jesus. Portanto, você que crê, receba os benefícios da sua presença na sua vida agora. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você sabia que a maior batalha, ou as maiores batalhas, as maiores guerras, os maiores conflitos que você, eu e cada ser humano vive, cada ser humano vive, porque todos vivem, se dá na nossa mente, na nossa cabeça? Você sabia disso? A guerra entre a dúvida e a certeza se dá dentro da sua cabeça. E quando você perde para as dúvidas, quando a sua fé perde para as dúvidas, então, do lado de fora, você é fracassada, fracassado. Seja na vida sentimental, na vida material, econômica, profissional, na vida familiar, na saúde, em todos os sentidos. Quando o ser humano perde a luta, dentro de si, dentro da sua cabeça, quando ela deixa as dúvidas prevalecerem sobre a fé, sobre a sua certeza, então, ela vai gemer do lado de fora. Tudo vai dar errado. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas isso é o seu karma, coisa nenhuma. Isso aí é o destino, você nasceu para isso, para sofrer. Conversa, mole. Conversa para boi dormir. Há pessoas que dizem assim, não, mas é a sua cruz. Mentira. É o seu karma, é o seu... Você está passando por uma aprovação. Conversa, fiada. Tudo isso é balela, balela, mentira, engano. O Senhor Deus, Criador da vida, disse, o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Quer dizer, a vida começa com a fé. A vida começa na fé, não na religião. Não na religião. Porque você pode ter a religião que tiver, mas não vai resolver nada. Nem a religião evangélica, nem a espírita, nem a católica. Nenhuma religião é capaz de ajudar, salvar ou minorar o mal deste mundo. Só existe uma coisa capaz de fazermos vencer. Fazermos vencer. É a fé. A fé viva no Deus vivo. Mas isso acontece na cabeça, na cabeça, aqui dentro. Porque você sabe, eu sei, nós sabemos. Quando bate a dúvida na nossa cabeça, então vêm as preocupações. É ou não é? Quando você está em dúvida, imediatamente entra a preocupação, a ansiedade, os medos. E quantas e quantas noites são perdidas, noites de sono são perdidas, porque a pessoa fica preocupada se vai dar certo ou se não vai dar certo, as suas atitudes tomadas no dia anterior. Então elas ficam preocupadas, elas ficam ansiosas, elas ficam frágeis, fracas. Porque a dúvida é a mãe de toda a peste, de toda a praga, de todo o mal que acontece nesse mundo. A dúvida é algo que o diabo semeia para neutralizar a fé das pessoas. Porque enquanto a dúvida permanecer, então haverá fracasso. A partir do momento em que a pessoa abraça a fé na palavra de Deus, então ela começa a reagir contra as dúvidas e tomar posse das suas conquistas. Assim como as dúvidas vêm do inferno, a fé vem de Deus. Mas a fé é inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural, a fé consciente. Você faz o que sabe, tem certeza que vai dar certo. Porque isso é fé. E a fé não sente, a fé não chora, a fé age, a fé toma atitude, a fé faz possível o que tem sido impossível. Então, Deus falou, todavia, o meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Ora, a pergunta é, ô bispo, como é que eu posso manter-me na fé? Como é que eu posso tomar posse dessa qualidade de fé? Bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, é a palavra de Deus. Quando a pessoa lê a palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina a sua mente e derrama a fé que ela necessita para vencer dia após dia após dia. Agora, é claro que Deus tem distribuído a fé para os interessados, e somente os interessados, somente os interessados. Então, quando a pessoa tem interesse e começa a ler a palavra de Deus, então, ela absorve a fé que o Espírito Santo lhe dá. Agora, para manter a fé, uma coisa é você receber fé, outra coisa é você manter essa fé, porque nós vivemos de fé em fé e temos que manter essa fé porque nós precisamos vencer todo santo dia, não é verdade? Todo santo dia vem os medos, preocupações, ansiedades, dúvidas, angústias, depressão, vazio, não é? Então, as pessoas tentam abater esses problemas interiores com drogas, com bebidas, com a vida vulgar, a vida totalmente irregular, marido, dois maridos, três maridos, quatro mulheres, cinco mulheres, enfim, a pessoa tenta agradar ao máximo a sua carne, o seu corpo, mas é a alma que está sofrendo, é a alma, então não adianta você dar sorvete para o seu estômago se a sua alma está gemendo, é ou não é? Então, amiga e amigo ouvinte, os maiores conflitos que você vive não são familiares, não são no trabalho, não são a guerra aí fora, mas são interiores, porque se você perder a luta do lado de dentro para as dúvidas, você pode ter certeza que você não vai chegar a lugar nenhum, você vai perder, você vai perder, não tenho dúvida disso. Agora, quando você lê lá o Salmo 91, preste atenção, no Salmo 91 tem uma dica maravilhosa, Deus falou assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é isso que as pessoas querem, descanso, todo mundo quer descanso, todo mundo quer descanso das misérias, quer descanso da depressão, quer descanso do vazio, quer descanso das preocupações, quer descanso dos medos, quer descanso das dúvidas, quer descanso de tudo o que as tem feito sofrer, mas não encontram, não encontram o descanso, por quê? Porque elas não têm a direção, elas não têm a direção de Deus, elas não têm como achar um lugar onde lhes dará esse descanso, e a palavra de Deus diz aí claramente, quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Então, você só vai ter descanso quando você encontrar o abrigo de Deus. fora do abrigo de Deus, não há mínima chance de você sobreviver ou sobrepujar os seus problemas, não há, não há. Olha que nós temos visto, e nós vamos ver daqui a pouquinho, pessoas que viviam aflitas, angustiadas, pessoas que não conseguiam perdoar, pessoas que viviam o inferno, um pedacinho do inferno, até que um dia encontraram a porta do esconderijo do Altíssimo, que é o altar, é o altar, o esconderijo do Altíssimo é o altar, o altar de Deus é o esconderijo de Deus. essas pessoas chegaram lá e suas vidas foram transformadas, completamente transformadas. Por quê? Porque elas encontraram descanso para as suas almas, elas encontraram alívio para as suas almas, e aí elas puderam colocar a cabeça em ordem, os pensamentos em ordem, e aí começaram a praticar, a obedecer a santa palavra de Deus. E aí as consequências, os frutos vieram e hoje elas estão aí numa vida abençoada. Minha amiga, meu amigo, a sua guerra, a sua luta tem sido travada aí dentro da sua cabeça. e só você pode resolver isso. Como? Quando você lê a palavra de Deus, absorver a fé de Deus no Espírito Santo e então vencer esses medos, essas dúvidas, essas ansiedades, vencer essas intranquilidades e então ficar sossegada à sombra do Todo-Poderoso. Graças a Deus. O que habita no abrigo de Deus certamente o infeliz será sobre Ele não verá nenhum mal sob Suas asas feliz viverá Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus só ali encontrarei paz e profundo amor Meu prazer é com Ele como iam desfrutar e pra sempre o Seu nome exaltar o que habita no abrigo de Deus de Deus para sempre seguro estará cair caiam mil e dez mil ao Seu lado mas a Ele não virá mortandade o que eu habitar no abrigo de Deus só ali encontrarei paz e profundo amor meu prazer meu prazer é com Ele comunhão desfrutar e pra sempre o Seu nome exaltar meu prazer meu prazer é com Ele comunhão desfrutar e pra sempre o Seu nome exaltar como você imagina 2018 em um ano que ninguém espera nada de bom um ano de incertezas de economia em baixa desemprego e eleições os noticiários já afirmam 2018 será um ano difícil porém para os que creem o ano de 2018 será um ano profético um ano de bênçãos proteção prosperidade e livramento veja o que diz a profecia do Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos o templo de Salomão e cada universal se tornaram o esconderijo do Altíssimo é neste lugar que você encontrará a direção certa para fazer dos três primeiros meses de 2018 uma jornada de vitórias e conquistas participe hoje de uma reunião no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás e domingo às seis da manhã a reunião do jejum você sabe se o Senhor Jesus fez jejum se o Senhor Jesus jejuou se Deus jejuou quanto mais nós temos necessidade de jejum é verdade ou não é então domingo às seis da manhã nós temos uma reunião de jejum que as pessoas têm que chegar pelo menos 15 minutos antes quer dizer para a pessoa jejuar ter que levantar cedo isso é sacrifício que mostra a fé determinação em busca do Espírito Santo às nove e meia nós temos aquela reunião toda especial das sete orações nove e meia aqui no Templo de Salomão e às dezoito horas o estudo do Apocalipse o estudo do Apocalipse com o Bispo Francisco de Cotê então nós temos três reuniões especiais aqui no Templo de Salomão nesse ritmo do Salmo 91 em busca do esconderijo do Altíssimo e você é o nosso convidado olha só o testemunho desse Senhor que sacrificou o seu orgulho sua prepotência para que finalmente pudesse receber o Espírito Santo vamos ouvir meu nome é Valmir antes de eu receber o Espírito da fé o Espírito Santo eu era fracassado eu era eu sou de uma família de dez filhos dos dez filhos eu era o famoso ovelha negra da família minha mãe dizia que eu ia morrer embaixo de um caminhão de um carro por ser um homem difícil né ela era um rapaz que aonde eu chegava acabava com tudo então eu fazia tudo de ruim eu não tinha um casamento eu tinha uma esposa aonde eu deixava em casa sozinho em casa não que a gente morava no barraco eu deixava sozinha a minha esposa e ia pra pra gandaia pra prostíbulo então eu deixava a minha esposa sozinha na sexta-feira e chegava na segunda além de eu não ter nada não ter dinheiro não ter nada então eu tinha uma esposa mas tinha uma vida aí de solteiro de gandaeiro então eu juntava os amigos e era eu e meus amigos a minha esposa ficava de canto então eu chegava três dias depois em casa quatro dias depois eu maltratava muito meu filho então quando meu filho chorava eu teve uma vez que eu não aguentava de ver o choro dele da criança teve um um dia que eu peguei ele bebê criança e ele chorava tanto porque eu maltratava eu batia e acabei jogando pegando ele e colocando água gelada dentro do tanque então eu não fazia só as coisas ruins na rua também em casa e com meus filhos eu não sei se porque eu não tinha nada pra dar pra ele meu filho chorava de fome ele não tinha o que comer nós não tínhamos nem onde morar nem o que vestir eu era fracassado em todas as áreas da minha vida primeiro eu era fracassado como filho eu era rejeitado pelos meus pais depois eu era rejeitado como profissional eu não aceitava aquilo dali então eu era fracassado na minha casa como na minha casa do meu pai como filho fui fracassado eu era fracassado como profissional porque eu não tinha uma profissão eu não estudava eu fracassei como marido quer dizer casei mas fui fracassado porque eu não tive condições de dar o melhor pra minha esposa pros meus filhos fui fracassado como pai quando meus filhos nasceram então eu fui eu era um fracassado em todas as áreas da minha vida absolutamente em todas as áreas eu fui convidado pra participar de um culto na igreja universal e nesse dia eu também lembro como se fosse hoje o pastor apontou no meio do salão na igreja e falou que se tivesse alguém ali que era rejeitado pela sociedade pela família e eu levei aquilo pra mim eu entendi que quando o pastor apontou o dedo era pra mim que ali eu era rejeitado e ele falou nesse dia eu lembro como se fosse hoje que ainda que a minha família rejeitasse mas que ali tinha alguém pra me pegar no colo e disse alguém era Jesus foi quando eu acreditei no que o pastor falou e até hoje nunca mais saí nunca mais deixei de exercer essa fé foi onde começou a mudança na minha vida comecei a estudar comecei a me profissionalizar eu deixei de fazer aquilo que fazia de errado por exemplo eu voltei na minha cidade pra perdoar as pessoas que eu havia maltratado inclusive eu cheguei no presídio onde os meus rivais estavam presos pra visitar e pedir perdão pra eles eu voltei na minha cidade eu consegui eu perdoei a minha mãe perdoei o meu pai então eu comecei ter uma vida diferente foi onde eu comecei a ser um bom marido eu comecei a ser um profissional eu comecei a ser um eu sou hoje um bom pai hoje a gente tem uma vida diferente por conta dessa transformação hoje o meu filho que era maltratado por mim no começo hoje o meu filho é empresário hoje o meu filho está se formando em engenharia tem uma filha que está se formando em fisioterapeuta a minha esposa tem uma empresa quer dizer tudo isso veio a partir do momento que eu mudei tudo isso mudou quando eu recebi o Espírito Santo o Espírito da Fé porque ele te dá controle ele te dá domínio próprio eu consegui dominar a minha ansiedade a minha ansiedade de usar drogas eu parei a ansiedade de eu beber sair pros meus amigos eu parei quer dizer o Espírito Santo ele trocou o Espírito ruim com o Espírito bom pois é o testemunho do Valmir confirma aquela pregação que eu ainda há pouco falei com vocês aquele ensinamento que as nossas guerras os nossos fracassos estão dentro da nossa mente quando a gente recebe a mente do Senhor Jesus Cristo o Espírito dele então tudo se transforma dentro de nós e aí se transforma também do lado de fora então esse testemunho aí é um exemplo claro claríssimo de que a vida começa com a fé exercida praticada a fé inteligente a fé consciente para que as pessoas para que cada um venha se entregar venha se render venha se humilhar diante do todo poderoso o Deus Altíssimo quando isso acontece então ele contempla a pessoa com o Espírito dele vamos ouvir mais testemunhos de pessoas que tiveram a mesma experiência experiências similares a do Valmir vamos ouvir meu nome é Aline eu tenho 20 anos e antes de receber o Espírito Santo minha vida era destruída eu ia na igreja desde criança mas eu não acreditava muito no que eu ouvia eu ouvia falar da salvação ouvia falar da libertação mas eu não acreditava no que eu estava ouvindo então eu ia porque minha mãe pedia para mim e com isso eu me afastei e eu me afastando eu comecei a me envolver com pessoas erradas comecei a fumar comecei a beber a ir para festas me envolver com rapazes errados comecei a ter um ódio uma mágoa muito grande da minha mãe pelo fato de ela sempre estar me convidando para ir na igreja aceitar aquilo que ela estava crendo mas eu não estava crendo naquilo que eu estava ouvindo então eu comecei a virar a minha cabeça eu comecei a ser uma outra menina do que eu era quando eu ia no começo da igreja então a minha vida começou a piorar eu comecei a furtar comecei a fazer alguns assaltos o ódio que eu sentia da minha mãe era tão grande que teve um dia que eu tentei matar ela só que com os meus amigos ali era feliz eu dava risada aparentava ser feliz a ser aquela Aline na frente deles mas quando eu chegava em casa era totalmente diferente tinha dia que eu não conseguia dormir tinha dia que às vezes tinha briga dentro de casa eu fazia a madrugada inteira tinha polícia todo fim de semana na minha casa então eu era vazia então tudo o que eu fazia eu tentava ser feliz para preencher aquele vazio que estava dentro de mim porque tudo o que eu fazia eu tentava ser feliz em alguma coisa então quando eu ficava com os rapazes eu tentava ser feliz ali quando eu bebia quando eu fumava eu tentava ser feliz mas nada me preenchia e eu pensava que as pessoas não me amavam que a minha mãe não me valorizava que ninguém dava nada por mim então eu tentei o suicídio várias vezes tentei me enforcar só que na hora minha avó apareceu eu tentei me cortar e minha avó sempre aparecia no momento que eu ia me matar alguém aparecia já quase morri na cachoeira já parei embaixo de caminhão então sempre quando eu queria me matar eu queria morrer algo me impedia disso acontecer e aí minha mãe aprendeu que não precisava mais me chamar ela deixou na mão de Deus então ela não me chamou mais para ir na igreja e quando ela ia para a igreja eu ficava em casa sozinha e teve um dia que caiu a ficha de tudo que eu fiz de errado das oportunidades que eu perdi de ter a salvação então mesmo com aquele orgulho de pedir para ela mãe me leva na igreja eu fui com orgulho e tudo pedir mãe que dia que vai ser a reunião de quarta-feira e aí na hora ela ficou espantada olhando para mim ela falou o horário e eu fui com ela e no domingo eu me batizei nas águas quando eu me batizei eu pensei que eu já era salva e aí o bispo Macedo falou se você é só batizada nas águas você ainda não tem a salvação e aí o bispo tinha falado uma passagem de Jacó que Jacó não soltou o anjo enquanto o anjo não abençoasse ele então eu fiz a mesma coisa eu falei meu Deus enquanto o Senhor não descer dentro de mim enquanto o Senhor não me batizar com o Teu Espírito eu não vou parar de atormentar o Senhor eu não vou parar de pedir eu renunciei meus olhos eu renunciei meus ouvidos eu renunciei minha boca meu coração meu pensamento então eu renunciei a Aline para ter o Espírito Santo então eu sacrifiquei 24 horas da minha vida para ter o Espírito Santo no meu trabalho o meu chefe tinha saído eu fechei o consultório e eu dobrei o meu joelho mesmo tendo clientes eu fechei o consultório esperei ele sair e eu busquei o Espírito Santo com o bispo na rádio e naquele dia eu recebi o Espírito Santo foi uma alegria dentro de mim as lágrimas rolavam de tanta alegria que estava dentro de mim uma paz o meu corpo ficou leve parecia que eu tinha um fardo nas minhas costas tão pesado que estava o meu corpo então meu corpo ficou leve depois que terminou a busca do Espírito Santo a primeira pessoa que eu liguei foi minha mãe porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo e eu falei para ela ela falou Aline, você foi batizada com o Espírito Santo hoje eu sou transformada em tudo modo de falar modo de olhar modo de vestir hoje eu sou transformada hoje a minha base o meu alicerce o meu tudo é Jesus é o Espírito Santo Ele que me auxilia sempre quando eu falo algo que não deveria ter falado a consciência já pesa é o Espírito Santo Aline me exortando Aline você falou que eu não devia ter falado então o Espírito Santo Ele vai me consertando naquilo que eu estou errando então o Espírito Santo para mim é tudo é a razão do meu viver eu amo Ele mais do que a minha família mais do que a minha mãe mais do que trabalho mais do que tudo e sempre quando eu perco algo é para mim ganhar algo melhor lá na frente maior lá na frente Pois é você que tem alguma dúvida a respeito do Espírito Santo da pessoa do Espírito Santo deixa eu dar para você algumas informações sobre ele o Espírito Santo é o Espírito de Deus é o Espírito da criação é o Espírito que deu vida a criação de Deus então é o que diz o texto sagrado logo lá no primeiro versículo de Gênesis que Deus criou os céus e a terra mas a terra ficou vazia sem forma e o Espírito de Deus então falou haja luz e a luz aconteceu começou a vida a vida começa com a luz por exemplo você nasceu como a terra você foi criado você foi trazido ao mundo você não pediu para vir ao mundo mas você veio ao mundo aí a sua vida é sem forma e vazia e o Espírito de Deus está sobre a sua cabeça está em cima da sua cabeça esperando uma chance de você invocá-lo de você apelar para ele a partir do momento que você o invoca ele como Espírito da ressurreição como Espírito de Deus vai encher o seu interior de vida de luz vai haver tudo aquilo que você ainda não conhece especialmente o descanso da sua alma minha amiga meu amigo o Espírito Santo é o Espírito de Jesus sabe as pessoas dizem assim eu eu quero receber o Espírito do meu avô no Espiritismo é assim ah eu recebo o Espírito da minha avó e quando recebe o Espírito da vovó ou do vovô a pessoa fica encurvada toda torta e cansada mostra aquele cansaço desgraçado não é assim? pois bem quando a pessoa recebe o Espírito Santo é o contrário a pessoa está com a vida toda toda torta toda amarrada o Espírito Santo vem e desfaz aquele nó e faz e faz a pessoa começar a viver uma vida nova porque aí ela está sem nó ela está desamarrada o Espírito Santo faz isso o Espírito Santo faz a gente ter paz a paz do Altíssimo e com a paz vem a alegria o gozo da presença de Deus inclusive a partir do dia 25 agora nós começaremos o jejum de Daniel serão 21 dias de jejum jejum o jejum será não de comida nem de água nem de bebida mas o jejum será exclusivamente mental quando você vai as pessoas interessadas as pessoas que querem o Espírito Santo vão deixar a literatura desse mundo de lado vão deixar de ler livros romances aventuras vão deixar de participar de esportes elas vão deixar de ver novelas assistir novelas salvo a novela o apocalipse que é de fé então a pessoa vai deixar de ler livros e revistas fúteis deixar de conversa fiada com os amigos que tem sido inimigos ela vai se excluir ela vai se excluir espiritualmente de toda e qualquer informação secular a informação desse mundo televisão rádio internet redes sociais ela vai deixar tudo de lado ela vai vai mergulhar no sacrifício para que então venha receber o Espírito do Deus Altíssimo quer dizer o Espírito Santo não vai vir assim de qualquer maneira a pessoa tem que mostrar e provar para ele que o quer de todo seu coração com todas as suas forças de toda sua alma de todo seu entendimento é tudo a pessoa vai mergulhar nesses 21 dias de jejum para que então ela venha receber o Espírito do Altíssimo vamos ouvir mais testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo meu nome é Kaique tenho 18 anos e a minha vida antes de ser batizado com o Espírito Santo era uma vida vazia eu brigava muito com meus pais eu cresci na igreja eu já sabia que existia Deus diabo céu inferno mas para mim também não fazia muita diferença porque eu pensava não vou morrer hoje não vou morrer amanhã eu estou jovem então vou aproveitar de tudo um pouquinho me apresentaram lança perfume e passado alguns meses na escola passado alguns meses me apresentaram um cigarro e me apresentaram bebida e foi uma companhia para lá para cá a minha vida foi isso durante uns anos foi de 11 12 13 14 aí foi entrou mentira quando em 2014 eu decidi me batizar nas águas entregar minha vida para Deus e conversei com o pastor ele então me batizou no sábado na Renato Força Jovem e passadas 3 semanas eu disse para o pastor que eu fui batizado com o Espírito Santo só que nesses 3 anos de lá para cá não foi uma vida de que se diz uma pessoa que é batizada no Espírito Santo porque algumas coisas eu ainda não havia deixado algumas coisas erradas ainda havia mentiras ainda havia alguns detalhes porque Deus ele olha os mínimos detalhes e eu sabia disso só que eu me convencia o diabo colocava na minha cabeça não você tem o Espírito Santo você foi batizado no Espírito Santo o que vão o que vão falar de você se vocês se verem você e não se batizar de novo eu vivi nessa vida enganada durante 3 anos e eu fui vivendo assim embaixo de mentira com uma vida de aparência aparentando se está bem mas é como aquela maçã linda maravilhosa cheirosa vermelha bonita que brilha porém quando a pessoa morde tem aquele bichinho dentro ela está podre foi essa a minha vida comecei a buscar 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 foi quando no meio da busca o bispo falou vai abraçando o teu corpo devagarzinho que o Espírito Santo está te abraçando também e naquele momento aconteceu o meu batismo com o Espírito Santo é uma certeza muito grande é uma felicidade que me falta o texto falar é só explicar mas eu tenho certeza que que agora sim vai a coisa vai andar que é o Espírito Santo e que é uma paz interior mesmo acontecendo tudo de ruim ao meu redor o Espírito Santo me dá essa certeza que tudo vai se resolver eu deito agora eu durmo porque antes eu também não dormia eu ficava noite sem dormir eu sou feliz eu rio à toa eu tenho o meu jeito sério assim porém é uma característica minha mas agora eu sorrio para todo mundo eu falo de Deus eu poxa fulano aconteceu isso comigo vai acontecer com você também vamos lá eu dou a minha palavra porque não é a minha se aconteceu comigo foi a palavra de Deus então vai acontecer na vida da pessoa também Jesus 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 oh gozo incomparável pois salvo estou já tenho luz e paz inexplicável os meus pecados expirou o sangue do cordeiro as minhas trevas dissipou de Deus eu sou herdeiro Jesus Jesus muito longe me buscou perdido me encontrava e do pecado me salvou o qual me atormentava pertenço ao meu bom redentor ao meu melhor amigo que me livrou de todo e sempre está comigo oh que prazer oh que prazer Jesus é meu amado do salvador eu quero ser um céu consagrado pois já me deu a salvação que luz foi prometida a meu cansado coração encheu de nova vida desistir a meu Jesus louvar em doce harmonia em risco tudo fui achar pois tudo carecia e sem cessar o salvador me ama eternamente o que direi a tal amor te amo eternamente o que direi a tal amor te amo eternamente o ano mal começou e as notícias já afirmam o Brasil em 2018 será um caos e muitos profissionais já começaram o ano assim desempregados algumas pessoas é pela falta de empenho e dedicação mas outros não entendem o motivo de tantos fracassos são bons profissionais com experiência e qualificados porém as portas sempre estão fechadas acredite é possível vencer esses problemas e ter um ano inteiro de proteção e livramento no primeiro domingo do ano no templo de salomão vamos realizar um grande clamor para os que estão desempregados traga sua carteira de trabalho ou seu currículo a sua vida financeira estará segura e protegida no esconderijo do altíssimo domingo às seis horas da manhã às nove e meia e dezoito horas no templo de salomão ou em uma igreja universal do reino de deus olá bispo marcedo meu nome é sara eu cheguei à igreja universal há 12 anos com a vida destruída no meio de uma crise existencial vindo de um lar completamente destruturado aqui na igreja depois de ter passado por um processo de conhecer a deus de ler a bíblia meditar participar das reuniões eu li o livro o espírito santo e através desse livro eu aprendi a importância de ter esse batismo de ter o encontro com deus e ali eu aprendi que através desse livro eu seria uma mulher forte determinada e a minha vida foi mudada a partir daí hoje sou uma mulher forte temos problemas mas sempre na certeza que deus é conosco e tudo é resolvido e eu sou muito grata ao senhor através desse livro o livro o espírito santo do bispo edir macedo está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br arcacenter.com.br meu nome é Tamara eu tenho 25 anos eu cheguei na igreja com a vida destruída completamente arruinada eu tinha o interior tomado por um ódio uma mágoa muito grande do meu pai e se deu início ao desprezo que ele dava para mim quando eu era criança então eu cresci completamente rebelde falava muito palavrão e na adolescência eu conheci pessoas que começaram a me levar para baladas raves comecei a me envolver com pessoas erradas eu comecei a beber muito e foi quando eu comecei a namorar um rapaz nós namoramos por 3 anos e eu terminei com ele mais de 20 vezes porque os dois traiam um ao outro havia traição de ambas as partes e tudo que eu queria era ter paz eu não tinha paz eu sorria para as pessoas mas eu não tinha paz no meu interior quando eu estava sozinha eu chorava eu tinha vontade de morrer porque a dor que eu tinha na alma ela era muito grande e eu queria apenas ter um pai do meu lado tudo que eu queria era paz e ter um pai que era o pai que me desprezava e foi quando uma amiga minha que já frequentava a igreja ela me convidou ela via o que eu passava via todo o meu sofrimento quanto eu chorava era com quem eu desabafava e ela me convidou para participar de uma reunião na igreja universal e ali eu vi que tinha uma chance uma porta para sair daquele fundo de poço onde eu me encontrava eu mergulhei naquela oportunidade eu comecei a fazer oração de hora em hora eu comecei a frequentar ainda mais a igreja para me envolver mais com as coisas de Deus eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes para agradar a Deus a fim de mostrar para ele que eu realmente queria ele que eu tinha sede então eu comecei a ler mais a Bíblia eu comecei a orar mais acordar de madrugada para orar para buscar o Espírito Santo eu participava de mais reuniões na igreja para ouvir palavras que viessem a agregar então nessa busca incessante para receber o Espírito Santo com muita sede tinha um monte próximo da minha casa onde as pessoas tinham o hábito de subir para orar eu subi eu falei para Deus que se ele não descesse então eu subiria porque eu não ia passar daquele dia sem receber o Espírito Santo e foi quando eu subi e olhei para cima olhei para Deus e ali eu orei e o Espírito Santo veio sobre a minha vida e eu fui tomada por uma paz muito grande a paz que eu pensei que não existia e que jamais iria existir então naquele dia eu descobri e eu conheci o amor de Jesus naquele dia eu queria levar para todo mundo que ele fez por mim eu queria mostrar para as pessoas que elas não precisam sofrer quando eu desci daquele monte eu desci com o interior completamente transformado as pessoas que eu tinha ódio eu queria levar o que eu havia recebido eu queria mostrar para elas que para elas também tem oportunidade eu queria mostrar para todo mundo que o Senhor Jesus tinha feito por mim e a partir daquele dia eu passei a ter paz onde eu ia eu sabia que eu tinha um pai então eu já não sentia mais falta de ter um pai porque eu tenho um pai onde eu vou e hoje eu tenho colhido o fruto do Espírito Santo hoje eu tenho paz eu tenho alegria eu tenho amor a mim mesma eu tenho amor ao meu próximo eu consigo pensar antes de tomar qualquer decisão para mim a maior dificuldade foi o perdão porque a mágoa que eu tinha era muito grande dos meus pais do que a minha mãe havia feito do meu pai que sempre me desprezou e eu perdoei eu consegui perdoar já não sou aquela pessoa mais nervosa que eu era que qualquer coisa que desse errado já queria sair quebrando tudo não eu tenho paz eu sei que tudo que acontece coopera para o bem então antes de tomar qualquer decisão eu oro a Deus porque eu sei que Ele vai me dar a direção o Espírito Santo Ele é a direção para a minha vida Priscila quando eu cheguei na igreja eu não tinha nenhuma perspectiva de vida cheguei com uma vida derrotada fracassada vazia de tudo não arrumava emprego não achava alegria em nenhum lugar em nenhuma situação eu procurava me refugiar com amigos cercada de amigos mas mesmo assim eu não encontrava alegria nenhuma felicidade nenhuma eu tinha uma vida noturna e onde eu procurava estar por um momento cercada de amigos procurar preencher o vazio que existia em mim bebia muito fumava usava drogas procurava algo que pudesse me preencher algo que pudesse me fazer feliz mas aquilo depois de um tempo ele já se tornava um vazio profundo que nada me satisfazia e cansada dessa vida foi onde eu recebi um convite para ir até a igreja e já lá eu passei a ouvir falar sobre o Espírito Santo e conforme eu ouvia foi acendendo um desejo dentro de mim e eu comecei a investir porque eu vi que que o Espírito Santo ele podia fazer por mim o que nada do que eu já tinha tentado fez eu comecei a colocar toda a minha força eu passei a a me envolver 100% com as coisas de Deus eu estava no trabalho mas a minha cabeça ela estava pensando na palavra de Deus em como eu poderia agradar a Deus em como eu poderia mudar para receber o Espírito Santo fui me analisando analisando o meu interior né cada detalhe para que eu pudesse ter essa nova vida eu pensava em que que eu poderia fazer a mais então eu comecei a buscar o Espírito Santo de madrugada eu lia sempre a Bíblia eu levava para o meu trabalho a Bíblia então no horário que eu estava ali mais tranquila eu estava lendo a palavra de Deus eu fiz mais jejum né eu procurei me dedicar 100% né 100% me absorver a palavra de Deus e saber o que que ele queria de mim para que eu pudesse receber o Espírito dele eu me preparei ainda mais como se a minha vida ela fosse mudar naquele dia eu tinha uma certeza disso eu vesti a minha melhor roupa eu sentei no primeiro banco da igreja porque naquele dia o bispo ele 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 ia ministrar a descida do Espírito Santo e eu estava preparada para aquele momento nesse momento eu fui tomada por uma alegria sem igual nesse momento houve essa certeza dentro de mim que é algo indescritível incomparável e é algo que permanece a cada dia e hoje eu vivo em plena paz certeza confiança Espírito Santo a gente precisa permanecer com ele né e é algo que eu quero me dedicar por toda a vida pois é você veja minha amiga meu amigo que os testemunhos falam por si nem preciso acrescentar nada o importante é você receber o Espírito de Deus é você investir na busca um sacrifício você tem que sacrificar para que você possa recebê-lo ele não é Espírito de qualquer um ele é o Espírito do Altíssimo Deus então para tê-lo você tem que investir a sua vida sacrificar por isso que nós teremos a partir do dia 25 desse mês o jejum de Daniel o grande jejum de Daniel 21 dias de jejum de informações seculares de divertimento entretenimento internet televisão rádio tudo tudo que for secular que não for da fé que não for de Deus nós vamos deixar de lado para absorvermos os pensamentos do Altíssimo e a Univer para Crer é um site que nós temos vai suprir a sua necessidade com filmes com coisas que você vai gostar filmes da fé a igreja sempre o templo está transmitindo os seus cultos enfim você vai ter o que preencher de informações da fé para que possa então ser uma pessoa cheia do Espírito Santo nós vamos ficando por aqui amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus uma vida limitada fora dos padrões da fé longe da realidade da promessa que ele fez a uma raça eleita filhos de Deus jamais podem se conformar não ter um legado da fé pra deixar a fé não chora não tem sombra de emoção suscitos valentes de toda nação a força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé poderosos em guerra sempre estão de pé obtendo as promessas tem a natureza da fé errando sangue sacrifício e conquista o que quer herdeiros da justiça não se curram ao chão escreve sua própria história não há consolo só vitória não se enganam com a voz do coração a fé não chora não tem sombra de emoção a fé não chora não tem sombra de emoção suscitos valentes de toda nação a força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé poderosos em guerra sempre estão de pé obtendo as promessas tem a natureza da fé derram sangue sacrifício e conquista o que quer herdeiros da justiça não se curram ao chão escreve sua própria história não há consolo só vitória não se candam com a voz do coração a fé não chora não tem sombra de emoção escreve sua própria história não há consolo só vitória não se candam com a voz do coração a fé não chora não tem sombra de emoção a fé não chora não tem sombra de emoção de emoção de emoção de emoção de emoção Legenda por Sônia Ruberti